E aí turma, gravando? Sabex, Zermina aqui pra mais um vídeo, é tudo embaçado, cara, que doideira que é isso Chuva pra caralho, tô aqui botando um GNV E aí o meu vídeo tá embaçando muito, o cara viga o ar, aí desembaça, daqui a pouco embaça de novo Vai viga o ar quente, aí resolveu, mas demora muito Então eu vou usar o meu sprayzinho Esse aqui é da Star Fresh, eu tinha um que era da Vurt, que parecia ser melhor, mais rápido, né? Mas vamos passar aqui pra ver se funciona mesmo pra vocês, mostrar Um macetezinho pro dia de chuva, né? Vamos ver Vamos ver aqui, deixei cair no chão aqui Tá, virou aqui, esparramou essa imundiça, esse caralho Vamos ver aqui, opa, palavrão, palavrão, olha o palavrão Virou aqui, transbordou, ó, tá Tá transbordando aqui, vamos ver Cheiro forte Reza a lenda Isso aqui ajuda, e ajuda mesmo O meu da Vurt O meu da Vurt Era muito bom, cara, mas ficava um cheiro Chegava até a arder à vista dentro do carro Ele é tipo Eu tenho aqui uma parada aqui, uma química aqui que ela não deixa embaçar Mas fica meio melado aqui o negócio Vamos ver, tô filmando aqui, mamão, só é foda Ah, então vamos embora então, pessoal Vou pegar um arzinho quente aqui, ó Peguei o ar quente Quente, pá Que é pra secar o viso da parte de dentro O certo mesmo é o cara passar, é um papel Peraí Você vê aqui, eu tenho um jornal aqui Ah, mas tá embaçando mais Ah, pelo menos o embaçado melhorou Ah, mas tá embaçando mais Vamos ver É isso aí então, pessoal Vou trabalhar mais um pouquinho Já fui em Criciúma, voltei Agora vou fazer aqui umas entregas internas Cara, parece uma coisa É, dá chover Aparece entrega Entrega urbana Aí o cara, aquela entrega que o cara Que o cara se encharca, se encharca E roda pouco Mas é isso aí então Vamos trabalhar mais um pouquinho então Tá aí, passei Resolveu Tá aqui o meu É esse aqui, ó E vamos embora então Já ouvi tá escrito que não agride películas, né Vamos chamar de insufilme aí Pra uns películas é a pele do saco Então é insufilme Cada um chama de um jeito, valeu? Abraço aí, pessoal E tudo de bom E tudo de bom